Fala meus brothers, eu sou o Johnny, galera, começando mais um vídeo diário de guerreiro aqui no canal pra falar pra vocês o que que tá rolando e as decisões que eu tomei e por que que eu tô sumido. Bom, pra começar é o seguinte, galera, eu peguei aí, não sei se foi covid, foi uma virose, sei que eu tava derrubadaço, velho. Hoje eu tô um pouco melhor, né, tô gravando aqui pra vocês, aproveitando, fazendo uma pracinha aqui. Chegou o Watercooler, olha lá, 50 graus, 50 graus, cara, coisa de louco, velho, de louco. Com os dois jogos abertos e tal, 50 graus, né, 49. Se eu não abrir os jogos, fica 34, eu nunca vi isso, cara. Peguei um Watercooler da Deepcool, tá, já tinham me falado que a marca era boa e realmente é muito bom mesmo, tá. E, pessoal, o que que tá rolando? Olha só, tô na luta ainda dos itens épicos, né, apesar de eu ter dado uma aliviada. Por que uma aliviada? Eu digo uma aliviada. Esses dias aí eu tô, né, cara, quase não fiquei na frente mesmo do PC, não aguentei o primeiro dia, fiquei de cama o dia inteiro, cara, coisa de doido. Então não deu pra jogar, né. E servidor SA, cara, você deixa o personagem fazendo qualquer coisa, cara. O pessoal tem aquela mania de lourar, né, pegar todos os bichos da sala, levar pra te matar, né. Enfim, dá um jeito de avacalhar. E é sobre isso que eu vou falar. Aqui no canal, se vocês virem, né, assistindo os vídeos mais antigos, a gente teve uma briga muito grande, conhecendo o jogo. Tem várias fases aqui do Mir 4, né, conhecendo o jogo e tal, entendendo como é que funciona e tal. E eu cheguei à conclusão que, e é uma dica que eu dou pra vocês, tá. Cara, servidor SA, não adianta, cara. Sai monopólio, entra monopólio. Isso é uma coisa que sempre vai acontecer, né, porque o pensamento é, sei lá, o pensamento é diferenciado, né. O pessoal acostumado de, ah, eu, porra, cresci na pancada, então eu tenho que dar pancada. Aí o cara que é cacher, ele vai, ele quer ter o controle total, então ele vai deslanchar no jogo, né, normal. Porque o cara botou grana, normal, isso totalmente normal, tá. É o que vocês falam aí, o power abuser. Só que é um jogo NFT, cara. Então, lógico que vai ter power abuser, né. E o cara que tá upando legal, que pegou ali umas dicas, pegou até dica aqui no canal, ficou forte, que é bater em quem é fraco, né. É uma coisa bem louca isso daí, né. A parada é bem louca. Me lembrou uma experiência que fizeram com os macacos, né. Colocaram cinco macacos numa jaula e uma escada e uma penca de banana. Quando o macaco ia lá em cima pegar a banana, eles pegavam e metiam jato d'água nos macacos, né. Aí acabou que os macacos pegavam, os macacos já iam subir escada, os outros macacos metiam pancada no macaco que subia escada. Aí foram trocando os macacos, né. E foram até parando de dar jato d'água. No final das contas, já tinham trocado todos os macacos, já não tinha jato d'água e todo macaco que subia escada tomava porrada, né. Então eu acho que é mais ou menos isso que se criou nos servidores SA, infelizmente, né. Todo mundo acha que, ah, o cara tá evoluindo, eu tenho que atrapalhar o cara, eu tenho que matar o cara e tudo. O pessoal não parou pra perceber que o que vale aqui é o quê? O teu personagem, né. O teu evolução. O teu bem aqui, o teu NFT é o teu personagem. O personagem NFT. É isso que vai te dar grana. Bom, dito isso, cara, não é um vídeo muito longo. Esse vai ser um vídeo mais curto, mas pra falar pra vocês que a gente tá entrando numa nova era aqui no canal. Eu tô me recuperando ainda, ainda tô um pouquinho debilitado. Mas uma era do quê? Onde a minha briga toda, né, a respeito do jogo, foi cumprida, né. A gente brigou lá contra a Never Sleep. Veio a galera da Reloaded, tirou a Never Sleep. E instauraram um outro monopólio, que é o monopólio da Notorious agora, né. Eles ditaram agora que os clãs que estão no top 10 são os clãs da Aliança. E abraçando até clã que, sei lá, esse Reds aqui chegou, Reds, né. Chegou, tem pouco tempo, chegou dando bastante pancada. E agora tá na Aliança também. Eu não conheço os jogadores, não sei o que tá rolando. Opa, esse gordo ousado aqui. Esse cara, acho que era da Never Sleep, eu não tenho certeza, hein. E eu sei que jogadores da Never Sleep estão... Tem jogador da Never Sleep, tudo quanto é clã aqui. E outra coisa, galera. Estão falando assim, ah, o pessoal do Bananão, né. Ah, legal, cara, teu clã... Você pregava que era pra deixar os outros jogar e tal, e teu clã não faz isso. Primeira coisa, eu não posso... Eu não falo pelos outros, eu só falo por mim, tá. Eu não posso te garantir que uma outra pessoa vai fazer algo. Eu só consigo garantir o que eu vou fazer, o que eu falei com você. Outras pessoas, não. E segundo, que o clã não é mais meu. O Bananão, quem acompanha o meu canal, sabe que o Bananão foi dado como o cartucho final pros clãs que estavam vindo pra cá tirar a Never Sleep do poder, né. Eu tomei a decisão seguinte, galera. O foco agora do canal, mais do que nunca, é focado no personagem, onde eu vou começar a fazer os guias pra vocês, né. O guia mais avançado, porque agora a gente tem muito mais bagagem pra falar dos personagens. E eu tô levando o meu personagem a qualquer momento pro servidor, onde eu não vou falar. Um servidor que eu não vou falar em live nenhuma, em vídeo nenhum. E vocês não vão ver marca de clã, não vão ver meu nome, não vão ver nada. Eu vou trocar até meu nome, tá. Eu vou ser um jogador totalmente anônimo e sem benefício nenhum, cara. Porque eu não tenho que ter benefício porque eu faço live, não tem nada a ver, né. Então, as pessoas não vão saber quem eu sou. Não vou falar o servidor, então não adianta perguntar. Vai ser servidor SA? Provavelmente não, né. Vai ser o servidor indiano, asiático, sei lá. Vai ser um servidor tranquilo, tá. Que dê pra gente jogar, evoluir. Porque eu quero mostrar a evolução. Eu quero mostrar pra vocês o que que vem. Eu quero mostrar o outro lado, né. Tipo assim, não é faça... Não faça amor, não faça guerra. Não, nada disso. Porque o jogo é PVP, PVP vai ter. Mas eu vou mostrar pra vocês que vale muito mais a pena vocês investirem no personagem de vocês do que vocês ficarem de guerra até com outras pessoas, né. Então, a gente vai estar focado muito nisso. Mecânica de como fazer boss, né. Como fazer as coisas, como evoluir legal no jogo. Como ganhar grana. Não só no Mir, como em outros jogos também. Cara, inclusive eu andei vendendo... Olha só. Eu falo pra vocês. Cara, dá grana, dá grana. Olha aqui, ó. Vendendo aceroico. Olha aqui, ó. Dez aceroico. 320 de gold. Isso aqui é o preço líquido. 304, né. Então assim, olha aqui. Um milhão de aço negro. Me deu 545. Então não vale tanto a pena vender aço negro assim. Já os outros itens, ó. Dá muita grana, tá. E eu segurei o up um pouquinho. Por quê? Eu tô juntando os bilhetinhos. Já comprei dois, né. Vou comprar mais aqui. E aí eu posso escolher o servidor direitinho pra onde eu quero ir. Fora isso, você ganha aqui, ó. Moeda do reino, cara. Essa moeda do reino é ótima. O que que eu vou comprar com moeda do reino? Não, não vou comprar espírito. Vou comprar aqui, ó. Praça mágica. Praça mágica é muito bom. E a praça mágica, o que que acontece com o servidor SA34 hoje? Cara, os caras tão... Tão uma loucura, cara. Tá disputando... Virou um servidor muito conhecido, né. Tá um foco bem grande aqui pro servidor. E a galera disputa metro quadrado aqui, cara. Tá tipo o NA-122, né. Que a galera não consegue evoluir. Porque todo mundo é aliado e todo mundo disputa tudo. Então, tá assim, né. O pessoal da Capincho foi expulsa da aliança, né. Os caras fizeram besteira uma atrás da outra. Foram expulsos. O pessoal da Masquescos. De novo, fazendo besteira também. O pessoal viu que o pessoal da Masquescos não era, né. Que eles diziam ser... Então, assim, tudo que eu falei pra galera aqui, acabou se comprovando, né. Eu fiquei fazendo alguma coisa e não precisei fazer nada. Os caras mesmo já mostraram. Igual aqui, eu tava farmando o Cooper aqui. Chegou um cara aqui na outra sala ali da Masquescos. Essa sala tava livre. O cara chegou lá, botou o personagem dele. Tipo assim, eu vou me atrapalhar, mas eu vou te atrapalhar. Eu falei, ah... Daí eu falei pro cara, eu falei, pô, velho, tá precisando aí. Beleza, pode ficar aí no terro, não. E acabou que eu vim aqui pro lado. Tava vazia, só. Eu falei, ah, show de bola. Peguei e vim pra cá, né. Então, falta muita educação no servidor BR. Não que nos outros servidores aconteça isso, né. Mas, é... Eu não vi tanto isso em servidores gringos, né. Que tem menos brasileiro. Então, assim, é aquela teoria dos macacos da banana, né. Então, a galera... É... Acostumou. Não tô chamando ninguém de macaco, tá, galera. Só pra falar... Antes aparece alguém distorcendo o que a gente fala. Tô falando do experimento. E foi... E aí, eu acho que é isso que acontece com o servidor BR, né. O cara cresceu na pancada, ele quer dar pancada nos outros também. É uma loucura, né. Então, você que segue aqui o canal, fique animado. Porque, mais do que nunca, vou colocar guia pra vocês aqui. Mostrando o conteúdo mais avançado. Como fazer boss sem bugar. Fazendo a técnica mesmo. Fazendo direitinho, igual é. Pra ser feito. Tá bom? O pessoal ficou bravo lá com o bug da instância, né. De trocar o baralhinho. O pessoal é muito... Ficou bravo quem fazia o bug, né. Com medo de sair o bug. Mas, enfim. É... Cara... Não é legal, né. Não é legal. Você ficou bravo comigo. Cara, só lamento, né. Não... Enfim. Galera. Fico por aqui. Muito obrigado a todo mundo. Tô meio lentão ainda. Que eu tô... Porra, tô zoadaço. Em breve vou fazer uma livezona. Que eu tô com saudade de bater um papo com vocês. E fala pra mim aí. O que vocês acham aí do servidor SA34. Se você tá no servidor SA, o que você acha. Se você tá no servidor gringo. Como é seu servidor. Como tá lá, né. Aqui no SA34. Eles estão afunilando, tá. Tá diminuindo cada vez mais as alíquias. Crianças. Agora é top 10. Depois pode virar top 5. E depois top 3. Não sei, né. Não sei o que eles vão arrumar. Mas é o que... É o que tá rolando. Afunilando normal. Galera, não tem espaço pra farmar. Não tem espaço pra fazer nada. Já era algo de se esperar. E vamos ver. Quer dizer... Eu não vou ver, né. Que eu vou sair do servidor. Mas vamos ver. Cara, quero agradecer de cara. Aqui já vou agradecendo demais. A galera da Dark Fênix, né. Que é a galera que acabou virando o Bananão. Adotaram mesmo o Bananão lá. Estão aqui no SA34. A galera da guilda aqui, ó. Pô, a galera que ficou aqui da... Da guilda, né. Ah, tem mais um caso. Vou contar pra vocês. A galera aqui da guilda. Aqui, né. Do... Das pessoas que eu pedi pra ficar na guilda. Do acordo que eu fiz quando eu passei o clã Bananão, não. Os caras... Cara, bombaram. É, deixa eu ver aqui de cara. Quem eu lembro o que tá aqui, ó. Deixa eu ver... É que eles mudaram tudo aqui. Aí, teve uma galera que continuou aqui. E ficou top, cara. Olha o Lorgot aqui, ó. 98 mil de poder, ó. Level 7... Caraca, o Lorgot tá level 78, cara. Olha que da hora, né. Então, assim. A galera bombou mesmo. A galera evoluiu. A galera... O Camilão aí, ó. Level 73. Olha o Lázaro aí, ó. 88, 74. Né. Galera evoluiu, evoluiu bem, né. Então, assim. Além dos pró, 85 mil de poder. Level 71. Então, assim. Pra mim, a... O meu objetivo. Minha decisão como líder do Bananão. Enquanto eu estive como líder do Bananão. Foi mais do que... Sucesso, né, cara. Foi mais do que bem sucedido. Porque a galera que ficou o pouco. Se deu bem. A galera que não quis ficar, né. Que falou que eu vim de clã. Inventou um monte de coisa de mim. Acabou que os caras me roubaram o clã. Sim, roubaram o clã, né. Os caras pegaram o clã. E mudaram o nome do clã pra Armagedon, ó. Virou Armagedon, né. Os caras tão aqui com... Armagedon. Vamos ver o clã aqui, Armagedon. Ó. Membros do clã. O Rin virou... Virou membro de novo. O Rin sumiu, né. O Rin virou líder do clã de novo, ó. Né. Virou líder, mas sumiu também. Tá aqui a Punk, Dozeira. Tem a galera... É, parece que agora a galera tá seguindo o Rin. O Rin saiu de viagem, voltou. Não deu oi, não falou nada. Galego tá lá, que falou um monte de coisa também. Enfim. Né. Eles pegaram o clã, o Pado. E beleza, o clã deles. O clã até que eu acho legal ser do Rin. E o Rin foi um cara que me ajudou muito, né. E segurou muita bronca ali. Mas o que é merecido é ele ficar com o clã pra ele. Né. E agora ele como membro... É como... Ah lá. Olha o cara da capincha, ó. Olha isso. O cara chega ali na cara dura, velho. Vê que os outros estão upando e... Esse é o SA34, galera. Olha aqui. Esse é o SA34. O cara chega, bota o personagem ali. Foda-se. Ah, a sala não é tua, Johnny. Não, não é minha. Câmara da Prata ainda, né. Que eu escolhi pra gravar o vídeo. Mas eu acho que é questão de educação, né, cara. Questão de educação. Deixa o cara que ele deve estar passando fome. Bom. Vou ficando por aqui, galera. Muito obrigado a todos. Né. Acho que eu vou pegar uma caminhazinha de XP aí, velho. Ó. A Trisart não tá como... Como aliança, velho. Ih, que doideira, hein. Ih, o Capetão aí da sala. É... É isso. Ó, o cara da Trisart já abriu o PK já. Diva tá postinho ligado, sei lá. Vai meter o PKzão mesmo, filho? Vai meter o loucão? Vai meter o loucão? Não é. Deve estar revoltado aí. É a teoria da banana, né. Bom, vou ficando por aqui. Valeu, galera. Foco em progressão do personagem. Olha que loucura que tá isso aqui, ó. Ó, onde você vai, cara? É lotado. Então, se você que tá pensando em criar personagem no SA34, ó. Já fica a dica aí, tá? Olha como é que tá isso aqui. Nossa, gripe violenta, viu? Se não for Covid, tá bom. Olha isso aqui. O negócio tá violento, mas violento mesmo. Que essa eu não gostei de fazer nada. Galera disputando... A câmara de pedra até que tá de boa lá. Aço negro não tem mais ninguém, né. Por enquanto, né. Aço negro já não vale mais, né. Deixa eu fazer a missão diária aqui. Minerar alguns aço negros. Bom, vou ficando por aqui. Valeu. Deixa aquele likezão. Um abraço e até o próximo vídeo. Fica longa aí.